Eu quero que você venha colocar umas patrilheiras de vidro no meu quarto. Você vem quando? Umas patrilheiras de vidro. Vem quando colocar? A consideração, mas não tá ruim não, vi isso aqui não. Desculpa, é muita picanha, muito caranguejo, muito escola e muita ragne. Não é ragne, né? Sei lá. Eu só perguntei, neguinho, na boa, se alguém podia me colocar como admininastro do grupo, entendeu? Admininastro, admininastro, sei lá, com uma febre, é esse nome? Só isso, pai. E, minha gente, abri um assembly, eu acho que é assembly, eu não escrevi porque, pra não passar vergonha, né? O assembly, aquele da televisão, abriu ali perto do Todo Dia. É massa, sabe assim? A gente podia ir pra lá também, né? Comer um hambúrguerzinho, alguma coisa assim. Agora é bom, viu? Red Laibo e o Rodei Pá é top. Só quando eu tomo, com sua alergica, a mentalética, essas coisas. Só pitum mesmo eu tomo. Fala, burro. Tô aqui, rapaz, na praça de alimentação aqui, ó. Sentado aqui em frente, o MC Donaides aqui, ó. Se tu tiver em casa, diga a Roseane que se ela puder trazer a panela mais rápido, é impossível, ela traga, que diga a ela que a Mônica desistiu da sopa e agora tá precisando dar a panela pra fazer galinha, que ela vai fazer Grossofenoff. Olha, minha gente, minha cama tá tão gelada, tão gelada. Parece que tem um alce esbrei, um alce esbrei, um alce esbrei, um alce esbrei, um alce, um alce, um alce, aquele gelo. Parece que caiu um alce daquilo na minha cama, tá gelada. Clóvis, cadê você? O chope tá quase fechando aqui e você não chega. Eu tô aqui, meu amigo, já tem muito tempo. Eu tô aqui, ó, em frente à loja... Como é a nome dessa loja, né? É C... qual é? C8A? A loja C8A. C8A. É C8A ou é... é Cia? C8A, Clóvis. Venha pra cá, venha ligeiro, que já tá quase fechando. Loja C8A. Venha logo.